Já são 13 dias de Copa do Mundo no Brasil e a festa continua a todo vapor por aqui. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Aqui no Rio de Janeiro, enquanto os torcedores se divertem nas ruas, a Marinha cuida do patrulhamento da costa brasileira. Hoje, a repórter Isabela Azevedo conheceu uma das maiores embarcações do país que está na costa do Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Um gigante de mais de 90 metros de comprimento e que pode chegar até 2.100 toneladas. Este é o APA, o maior navio patrulha do país. Como ele, existem outros dois na costa brasileira. O navio é uma das mais de 220 embarcações da Marinha em operação especial para a Copa do Mundo. O foco é total em que cada navio, cada embarcação tem a sua área de atuação e dando ênfase às delegações, aos postos de concentração de turistas, todos os que vieram participar da Copa do Mundo na área do primeiro estudo naval, na área do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O navio é equipado com um canhão de 30 milímetros e mais quatro metralhadoras, duas de 25 e outras duas de 12 milímetros. Radares monitoram o céu e o mar, identificando a presença de aeronaves e barcos suspeitos. A alça ótica é o olho biônico do APA e detecta os alvos da fiscalização visualmente e por infravermelho. É como se nós comparássemos um tanque que vai para a guerra para combater e o nosso é uma viatura policial, vamos dizer assim. Possuímos armamentos, mas não são empregados, nem são capacitados para que a gente entre em confronto com outro tipo de navio de guerra. Desde o início do patrulhamento para a Copa do Mundo, o primeiro distrito naval que fiscaliza o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, fez 796 abordagens, 172 notificações e 24 apreensões. Os principais problemas encontrados foram falha na documentação e falta de condição de navegação. Agora nós vamos para a região da Praia do Leblon acompanhar uma simulação de abordagem. Vamos lá? O primeiro passo é fazer contato com a embarcação a ser fiscalizada. Aqui, navio de guerra da Marinha do Brasil, bom dia. Informar o tipo e a carga transportada, câmbio. Depois de conferir as informações, a lancha segue para a inspeção. Nesta simulação, o navio patrulha Macaé faz o papel da embarcação fiscalizada. Ao chegar ao local, os marinheiros revistam os tripulantes e a carga. Tudo é filmado pela própria Marinha, por uma câmera instalada no capacete de um dos militares. Lá no APA, o gerente de operações volta a fazer contato. Ciente, pode encerrar a missão, preparar o GV para o desembarque. Agradece a colaboração do texto com o Aru e reportar quando pronto para desembarque para a Novemberal. Enquanto a bola rolar em campo, todas as 24 embarcações da Marinha no Rio de Janeiro e no Espírito Santo mantêm um único foco, a defesa. Da seleção brasileira, eu não sei, aí depende do Davi Luiz e do Thiago Silva. Mas, tenham certeza do empenho de toda essa seleção das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública na defesa de toda a área dos Jogos. Mas, tenham certeza do empenho de toda a área dos Jogos.